Também queria me expressar sobre as frutas que vêm para os merendes escolares, às vezes leva muito tempo até chegar aqui e com isso os alimentos, as frutas, acabam ficando em estado de decomposição, que o César fala, mas está tudo estragado já, praticamente, chama-se de dinheiro fora, dinheiro perdido, para nós, porque aqui você não pode aproveitar nada, isso aqui você não pode dar para os alunos, porque senão o aluno não pode ter um problema de saúde, a maioria dessas melancias aqui, está neste jeito, neste estado, então é uma melancia que foi tudo pouco, essa melancia conforme a viagem e o tempo que ela foi retirada, né, eu acredito que já perdeu todos, né, e a gente tem essas bananas também, né, que a gente tem que aproveitar no máximo possível, porque os que perderam já está fora, né, a gente já jogou, né, então é isso, tá, espero que esse ano na Amazônia que vem essa atenção, que seja melhorada, né, na parte de merenda, seja estudado para que ninguém não seja prejudicado, né, nem os gestores jogarem o dinheiro fora e nem os alunos ficarem prejudicados, porque esse tipo de, esse tipo de negócio é o dinheiro fora, né, que a gente fala, acaba, vocês pagando uma melancia dessa custa em média de quarenta, quarenta reais, cinquenta reais, né, aí vem o tanto de melancia dessa estragado, é o bolso do governo e dos alunos que perdem, tá, é isso, tá bom, valeu, obrigado, bom dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.